Senhor, muito obrigado porque temos agora esta oportunidade de estudar a Tua Palavra sobre um assunto tão atual, tão importante. Apresentado a Deus de ponta a ponta, de Gênesis, a Apocalipse da Tua Palavra, com tantas manifestações e especialmente a Deus. Aquilo que a Tua Graça nos oferece, para que possamos alinhar todos os nossos desejos, a fim de que eles glorifiquem a Ti. Também, ó Deus, Te louvamos porque a Tua Palavra nos apresenta os problemas da sexualidade, as suas consequências e como isso tem afetado a raça humana desde a criação do homem. Obrigado, ó Deus, por esta oportunidade de, ao longo deste curso, podermos considerar tanto a teologia quanto aquilo que as Escrituras nos revelam sobre o uso, o desfrute da sexualidade de tal forma que glorifique o Teu nome. Mas também, ó Deus, nós Te louvamos porque, como Teus filhos e como Tua igreja, nós podemos ser capacitados por Ti, não apenas considerando e desenvolvendo uma teologia bíblica a respeito da sexualidade, mas também, ó Deus, nos dispondo a ajudar pessoas que sofrem por conta de desvios, de abusos, de equívocos dos nossos dias, e ainda, ó Deus, por causa da natureza humana pecaminosa, sofrem e muitos desse Senhor são escravos do pecado. Obrigado, porque o Senhor nos dá, em Cristo, na Tua Palavra e no meio da igreja, não apenas a compreensão, mas também o ministério, para que possamos ajudar pessoas, famílias que sofrem por conta dessas consequências. Deus, abençoa-nos aqui hoje, nosso primeiro encontro, pedimos da Tua sabedoria, da Tua bênção sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Realmente me sinto encorajado por iniciar esse curso, uma vez que nós temos algumas razões para tratarmos deste assunto. Imagino que alguns de vocês, talvez, ainda possam ter alguma dúvida. Qual é a razão de nós trazermos para o contexto de uma escola bíblica um curso sobre essa temática, considerando esses problemas? Eu tenho algumas razões. A primeira delas é que a Bíblia trata muito desse assunto. E muitas vezes, ao tratar deste assunto da sexualidade, seus desvios e problemas, sempre que há uma escravização, ela está relacionada à idolatria que existe no coração humano. Então é bem provável, à luz das Escrituras e daquilo que nós vemos nos nossos dias, que as questões relacionadas à sexualidade apresentam aquilo que nós podemos dizer ou considerar o maior leque dos ídolos do coração. Então, esses ídolos, em sua maior parte, estão relacionados aos desvios da sexualidade humana, seja pela falta de compreensão da teologia bíblica, ou mesmo por causa do pecado, especialmente aqueles que não têm no Evangelho a esperança, por não conhecerem a Cristo Jesus, e então não desfrutam do poder do Evangelho para que possam desfrutar desses desejos de uma forma abençoadora. Mas a segunda razão para nós trazermos este assunto para o curso, que não apenas visa preparar conselheiros, obrigado, mas também a Igreja, para lidar com esses assuntos, é que a Igreja precisa estudar sobre este assunto. Isso não é novidade. E qual é a finalidade de nós estudarmos? Para que nós estejamos preparados para saber responder àqueles que nos indagam, àqueles que nos apresentam problemas, responder às propostas deste mundo, responder a tantos desvios, e eu diria numa cultura de perversidade polimorfa, que se apresenta de tantas maneiras, então a Igreja precisa estar preparada para saber reagir a essa cultura, que é contrária a Deus, que é contrária à teologia bíblica, que não considera os fundamentos da fé, os valores cristãos, e muito menos aquilo que diz respeito à sexualidade humana. A terceira razão para trazermos este assunto, é que aqueles que lidam com o aconselhamento, ou são conselheiros bíblicos, eles percebem cada vez mais que, ao tratar de um problema relacionado a desvios da sexualidade, ou mau uso dela, há uma soma de outros problemas associados que vêm junto. E muitas vezes o problema do desvio, seja hábito escravizador ou não, é apenas o que está aparecendo, mas associados a ele estão lá, o pecado do orgulho, da cobiça, da auto-justificação, da auto-comiseração, enfim, há um, há uma vasta gama de problemas ligados ao coração humano, e aquilo que está aparecendo, que está dando ibope, que está trazendo também para a busca de ajuda, é apenas uma questão, entre muitas outras, que precisam ser consideradas. A quarta razão, para nós tratarmos desse assunto, é que, como eu disse, a idolatria é um dos temas mais tratados na Bíblia. E os ídolos do coração, especialmente os ídolos da lascivia, são os que mais escravizam as pessoas. não é por acaso que a indústria do entretenimento e do sexo é a que mais cresce. Imagina, cerca de 260 bilhões por ano, é o faturamento, estima-se. Então, nós vivemos uma cultura que busca prazer por amor ao prazer. e que nada impeça essa busca. Por que que existem tantas estratégias tentando corromper a mente das crianças, dos jovens, nós adultos, exatamente para que haja o favorecimento dessa cultura, que é a cultura da perversidade polimorfa, que se apresenta de várias maneiras. E uma última razão, penso que não são as únicas, é que a libertação dos hábitos escravizadores e a pureza da sexualidade, elas acontecem no coração. E ninguém conhece o coração, se não unicamente o nosso Deus. E ninguém revela o que há dentro do coração, se não Deus, através das escrituras, no poder do Espírito Santo. então nós não conseguimos ajudar alguém que traz esses ídolos que estão lá dentro, nós não os enxergamos, apenas vemos os sintomas sobre as pressões, as mais diversas pressões, o calor turbinando, colocando pressão, as todas essas manifestações relacionadas à sexualidade, seus desvios, na verdade, elas estão lá dentro, elas procedem lá de dentro, da cobiça, os desejos desenfreados, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. e é por isso que Deus escolheu e prepara a sua igreja como esperança para uma sociedade que está se autodestruindo à medida em que se desvia do Deus criador. Então, a libertação dos hábitos escravizadores, a pureza do coração, a pureza da sexualidade, deve acontecer no coração mediante a suficiência da palavra que é a autoridade e o poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu pretendo com vocês? Apresentar a teologia e os princípios bíblicos relacionados à sexualidade, considerar alguns, não todos, não teremos tempo para isso, mas pelo menos alguns desvios contemporâneos atuais, na área sexual, seus problemas consequentes e orientar então sobre como lidar com essas questões por meio do aconselhamento bíblico, utilizando orientações e procedimentos a partir das escrituras. Pretendo caminhar nessa direção. hoje, considerando como indispensável é a teologia da sexualidade, porque sempre que tivermos problemas relacionados a isso, conflitos conjugais e moralidade, nós precisamos voltar às origens, o que Deus estabeleceu. não podemos ser simplistas nas nossas interpretações dos problemas e nem no tratamento dos mesmos. Leio um salmo, faço uma oração, é uma forma simplista de tratar um problema que escraviza, que mata, que destrói a família, mas também não podemos tentar achar na Bíblia termos atuais, como por exemplo lesbianismo, diversidade de gênero, nós não vamos encontrar, mas a nova teologia que está sendo proposta, mesmo no meio cristão, é, uma vez que nós não encontramos o versículo bíblico correspondente, opa, Deus ama todos e tudo é permitido, não sejamos ingênuos, não podemos ser simplistas mesmo porque interpretar a Bíblia exige de nós considerar tanto a cultura quanto a exegésia hermenêutica para que com profundidade possamos interpretar o texto bíblico e olhar para a Bíblia como um todo, qualquer assunto e este assunto em particular deve ser tratado a partir de uma mega narrativa bíblica, e não apenas um verso um ponto aqui ou ali então o que o antigo testamento ensina e nós vamos pegar os vários textos sobre o que o antigo testamento ensina sobre relações sexuais também o que o novo testamento ensina sobre essas relações então na quarta aula desvios atuais da atual cultura de moralidade a lacívia idolatria do coração como eu disse não se trata apenas de um problema comportamental o pecado da imoralidade seja ele adultério seja pornografia a pedofilia e tantos outros não se trata simplesmente um problema comportamental mas sim do coração algumas questões bem práticas como tratar e pelo menos vamos considerar aqui aqueles pecados sexuais egoístas porque nós entendemos que Deus nos concedeu o sexo para ser desfrutado unicamente no contexto do casamento sem esse pacto não há espaço da perspectiva cristã para o desfrute da sexualidade Deus fez o casamento para isso e tratando de um caso de adultério como lidar como resolver não apenas no contexto do aconselhamento para ajudar alguém tanto que foi traído quanto o que traiu a voltarem para o Senhor acertar a vida com Deus mas também o contexto da igreja local como é que a igreja encara isso como é que ela tem tratado isso nos auxilia porque nós entendemos que auxiliar as pessoas a resolver os problemas sem o peso de resolvê-los é considerar não apenas o ministério particular da palavra você e a pessoa mas também o ministério público que é oferecido no púlpito na coinonia numa classe como esta no discipulado em outros ambientes a igreja está presente precisa ser considerada envolvida ok então que Deus nos ajude nessa caminhada bom conselheiros bíblicos notem eu não estou me referindo aqui aos especialistas apenas estou me referindo a você porque cada um de nós tem esta responsabilidade Deus nos capacitou Deus nos capacitou em Cristo um específico específico da igreja que se prepara para aconselhar e graças a Deus por esse grupo então eu me dirijo a todos conselheiros bíblicos têm se deparado com um aumento grande de pessoas afetadas por problemas sexuais temos ouvido a torto e a direita como tem aumentado o número de divórcios adultério era algo que aparecia muito mais nos homens agora as mulheres estão decidindo sair de casa buscando a sua felicidade fora do casamento então mesmo outros tipos de problemas muitas vezes estão relacionadas a esses desvios e pecados na área da sexualidade gente basicamente nós vamos considerar ao longo do curso que sexo é uma questão de adoração opa espero que não seja surpresa para você o ensino bíblico desde a criação do homem da mulher a união do casal em que deveriam se tornar uma só carne o sexo não foi criado simplesmente para a multiplicação da espécie nem para que o homem pudesse governar sobre a terra reproduzindo outras imagens nem para satisfazer os próprios anseios e desejos dados por Deus ao ser humano homem e mulher mas ele foi criado sobretudo para a glória de Deus o desfrute da sexualidade aqui aponta para as bodas do cordeiro em que em que nos satisfaremos plenamente e já não haverá mais necessidade da prática sexual uma vez que ela terá alcançado a sua plenitude não haverá mais esse tipo de relacionamento quando estivermos com o Senhor então sexo é uma questão de adoração todo ser humano foi criado para adorar a questão é a quem ele adora e a adoração humana está associada aos seus desejos então como é que ele satisfaz esses desejos diante de quem ele se prostra para atender ou para satisfazer esses desejos por isso que nós precisamos tanto de uma teologia e nós devemos ser bons teólogos sobre a sexualidade quanto do conhecimento bíblico sobre a sua entre os prazeres mais procurados aqueles que são promovidos pelo sexo ocupam o topo da lista a imoralidade é uma das principais causas da destruição do casamento da família e do próprio homem hoje se mata muito por conta disso o feminicídio tem aumentado mas não é apenas o feminicídio o homicídio e uma das causas tem a ver com a sexualidade ou o sexo como consequência dessa cultura atual muito atual nós podemos então rotular de perversidade polimorfa o que tem acontecido a monogamia tem sido considerada antiquadra coisa sem graça o que mais a pornografia se alastra em quase todos os lares inclusive lares cristãos a diversidade de gênero não mais dois mas 52 e por aí afora é largamente aceita e ficamos pasmados ao perceber que a própria igreja tem aceitado isso em alguns lugares e localidades por aí a própria luxúria tem sido redefinida família uma instituição questionada e por aí afora que Deus nos ajude e nos livre esses múltiplos desvios e chamamos desvios aquilo que realmente está fora do que Deus estabeleceu não há qualquer sintonia com o que Deus estabeleceu e seu propósito para a sexualidade então esses múltiplos desvios e enganos tem causado muitos e graves problemas na sociedade e também na igreja do Senhor Jesus Cristo quando eu falo na igreja certamente você já deve ter pensado naquele caso no outro caso o líder tal o pastor tal a pessoa tal a família tal é muito fácil isso está sendo corriqueiro por isso que nós precisamos meus irmãos considerar o que Deus estabeleceu uma volta às origens ao propósito da criação o que significa a expressão em Gênesis por isso deixa pai deixa mãe se une a sua mulher tornando-se uma sua cara esse por isso tem a ver com propósito não é simplesmente uma mudança social não é simplesmente o deixar o solteirismo para formar uma família o por isso tem a ver com propósito nós vamos ver isso então considerar biblicamente essas questões eu diria que é indispensável e fundamental a tarefa de ajudar aqueles que sofrem por causa de desvios enganos pecados hábitos escravizadores relacionados à sexualidade eu gosto muito desse autor ele é o diretor da principal escola teológica nos Estados Unidos seminário Batista do Sul uma voz bem marcante ali no contexto norte-americano mas olha o que ele diz ele diz que a crise da sexualidade desafia o entendimento da igreja acerca do evangelho do pecado da salvação e da santificação os advogados da nova sexualidade exigem uma completa reescrita da mega narrativa da escritura uma completa reordenação da teologia uma mudança fundamental em como nós pensamos o ministério da igreja que Deus nos mantenha fiéis como igreja do Senhor Jesus Cristo como seus filhos para não cedemos a essa falácia a essas vozes àqueles que pressionam que advogam essa reescrita uma nova opção um afrouxamento teológico uma não consideração da autoridade das escrituras e também uma negação da suficiência das escrituras esta atual era cultural tem sido classificada como a era da verdadeira revolução moral a história já experimentou várias revoluções inclusive nesta área mas hoje as coisas acontecem de uma maneira muito rápida com maior intensidade um escândalo que acontece aqui de um líder o mundo inteiro fica sabendo uma questão de segundos de igual forma ficamos sabendo tomamos conhecimento de situações que tem maculado tanto o testemunho da igreja que acontece em qualquer outro país a gente fica sabendo de uma maneira muito rápida aqui então há uma completa inversão daquilo que nós entendemos por ser o código moral judaico-cristão em que aquilo que era condenado antes hoje é celebrado é aceito e os que se recusam a celebrar o que que acontece eles são cancelados classificados como homofóbicos menosprezados criticados discriminados e na verdade o que há de diferente hoje dessas revoluções morais anteriores como eu disse é a grande velocidade com que a coisa com que as mudanças acontecem muito rapidamente é assustador então à medida que a igreja busca responder a essa revolução e a todos os seus apelos que são muitos e não são apelos lançados a esmo de qualquer forma sem conexão sem propósito são apelos a partir de estratégias muito bem orquestradas por uma minoria exatamente para fazer a cabeça inclusive da igreja de Cristo mas deixa eu tocar mais nesse aspecto que a partir daqui nós vamos ver a questão da teologia e a sexualidade dentro dos quatro das quatro grandes cenas estabelecidas por Deus criação queda redenção e nova criação uma das fraquezas da igreja hoje em lidar com essas questões então como eu disse é o tipo de abordagem que tem sido utilizada para resistir a revolução moral voltando aquela questão citando como exemplo quando há uma questão teológica para a qual não há nenhuma palavra correspondente nas escrituras transgênero diversidade de gênero tantas outras que existem hoje estes e os outros termos tão utilizados não aparecem nas escrituras entretanto todos eles são muito bem tratados na bíblia nas escrituras por isso que eu digo é uma abordagem simplista não aparece esse termo logo a bíblia a bíblia não não trata disso ou não faz questão não fecha questão sobre isso entretanto a bíblia trata com profundidade percebe o valor de não nos atermos a um texto especificamente que fala como por exemplo 1ª Tessalonicenses cada um de vocês busque a santificação fujam da prostituição ok mas não é o único texto eu preciso entender o texto dentro de seu contexto menor e maior o que a bíblia diz desde Gênesis sobre o guardar o corpo a não se prostituir então esse cuidado é muito importante para nós como igreja para resistirmos essa onda essa revolução moral para defendermos a verdade de Deus especialmente na atual cultura tão psicologizada com tantos rótulos e termos usados na tentativa de definir o comportamento humano a teologia bíblica é absolutamente indispensável e somos gratos a Deus por podermos oferecer a vocês nesta igreja com mais de mil cursos gravados disponibilizados tanto material teológico tanto ensino bíblico exatamente para que saibamos responder a tantos desafios dos nossos dias a igreja tem sim a resposta e ela tem a resposta porque a bíblia é a resposta então não podemos ser ingênuos nem omissos estudemos a palavra devemos ler as escrituras corretamente porque todo conselheiro bíblico precisa considerar qualquer questão relacionada a sexualidade a partir ou sob a perspectiva da teologia bíblica da sexualidade e do casamento então vejamos o que a bíblia nos diz sobre sexo abra sua bíblia lá é provável que você possa saber de cor sobre esse texto Gênesis 1 26 a 28 então disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança domine ele sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão criou Deus o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou e Deus os abençoou e lhes disse sejam férteis e multipliquem-se encham e subjuguem a terra dominem sobre os peixes do mar sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra algumas verdades a partir da teologia bíblica primeiro nós temos o relato a declaração de que Deus criou o homem a sua própria imagem e semelhança nenhuma obra outra obra criada nenhum animal nem qualquer criatura se assemelha ao homem que foi criado a imagem e semelhança de Deus Deus deu ao homem atributos divinos ele tinha um propósito não apenas formar um homem macho uma mulher fêmea mas ele tinha propósito ao criá-los assim como homem e mulher o propósito de Deus era uma existência corporal lá no capítulo 2 versículo 7 nós lemos então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente com corpo alma espírito corpo dentro do propósito divino Deus concedeu a esse ser criado a imagem e semelhança de Deus corpo então Adão o primeiro homem ele teria necessidade de uma companhia de uma esposa ele fez do pó da terra o homem lhe deu o corpo e do corpo do homem ele fez uma esposa uma mulher uma companhia uma companheira que pudesse estar com ele sobretudo para atender aos propósitos de Deus homem e mulher para satisfazer ao propósito o que nós vemos no relato bíblico é que gênero então é parte da vontade de Deus ao criar todas as coisas nós lemos e viu Deus que era bom árvores rios animais e viu Deus que era bom e viu Deus que era muito bom criar o homem e a mulher sobretudo por causa do seu propósito para a humanidade então gênero é parte da bondade da criação de Deus e não é uma condição sociológica imposta né as crianças hoje em algumas culturas elas já têm a liberdade desde cedo logo cedo escolher o que elas pretendem ser né obviamente há uma afronta ao propósito criador de Deus porque gênero é parte da bondade da criação para atender aos seus propósitos e não uma condição sociológica imposta além disso nós vemos ainda no texto que o primeiro casal recebeu a comissão de multiplicarem-se e sujeitarem a terra aqueles que dizem que intimidade sexual é apenas para multiplicação da espécie enganam nós vamos ver isso ao longo do curso mas um dos propósitos de Deus era este encham a terra de seres humanos reproduzam outras imagens e semelhanças de Deus por causa da sua glória então o gênero é criado por Deus para o nosso bem bem do homem e da mulher mas sobretudo para a glória de Deus notem que conforme o plano de Deus aqueles corpos de um homem Adão e de uma mulher Eva eles permitiam agora cumprir esse mandato de Deus como portadores da sua imagem propósito propósito e além disso a reprodução humana não é vejam simplesmente para propagar a espécie não o casal deveria multiplicar-se a fim de encher a terra da glória de Deus refletida nos portadores da sua imagem então somente a união hétero é capaz de atender ao propósito satisfazer a expectativa e glorificar a Deus porque ela está alinhada ao seu propósito mas vamos considerar qual é o propósito de Deus para o sexo voltando a Gênesis capítulo 2 por essa razão propósito o homem deixará pai e mãe se unirá a sua mulher corta o cordão umbilical sai da sua casa e se une e se tornarão uma só carne o homem e sua mulher viviam nus e não tinham vergonha antes do pecado algumas considerações aqui no texto bíblico parte da expressão uma só carne é um eufemismo que é usado para descrever a relação sexual entre o homem e a mulher então o sexo na esfera do pacto matrimonial depois você lê pra gente não está dentro do contexto o sexo na esfera do pacto matrimonial gente presta atenção é um ato consumador da aliança entre homem e mulher disse Deus objeto final desse processo de deixar e unir e ainda como aliança o sexo é também um memorial contínuo do propósito do casamento do casamento e da pactualidade do casal como é que eu vou ajudar alguém que adulterou ou que é escravo de algum hábito imoral como pornografia eu preciso apresentar pra ele esta verdade bíblica que como aliança o sexo é também um memorial contínuo do propósito do casamento e da pactualidade do casal porque Deus criou Deus criou o sexo de modo que este apresente no nível mais profundo a intimidade a condição da união do casal mas uma outra consideração ainda é que Deus escolheu que o ato de celebração ou intimidade do relacionamento entre o homem e a mulher não apenas ato de celebração mas também de lembrança do pacto e consumação fosse também o meio da geração de vida outras imagens e semelhança de Deus então o homem deixa se une celebração lembrança por causa do propósito consumação tornam-se os dois uma só carne um meio de geração de vida percebe? por isso ou por esta razão deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher tornando-se os dois uma só carne e homem e mulher estavam nus e não sentiam vergonha aquilo que menos se tem hoje hoje a falta de vergonha lá eles não tinham vergonha porque não havia maldade andavam nus hoje é o contrário então retomando o nosso ponto aqui Deus escolheu que o ato de celebração lembrança e consumação fosse também o meio de geração de vida por meio do sexo todos os elementos do propósito de Deus para o casamento e humanidade eles são ressaltados e lembrados aquela ideia de sexo casual opa não está alinhada com aquilo que a Bíblia propõe para nós não é por acaso que em toda a história o sexo tem sido talvez a principal ferramenta de Satanás para a deturpação do propósito divino o diabo tem deitado e rolado né anda vivo e ativo e usado especialmente o sexo para a deturpação do propósito divino para o homem para a mulher e o casamento isso é muito importante né não sejamos ingênuos nem ignorantes considerando que há uma batalha aí sendo travada né a batalha é contra o diabo contra o mundo e também a carne né são três aspectos dessa batalha intensa que é travada e continuará sendo travada até a volta do Senhor Jesus Cristo todas as questões da sexualidade devem ser então consideradas a partir do propósito de Deus para o sexo por isso portanto por essa razão e aí Deus estabeleceu a união entre o casal percebe alguma pergunta até aqui ainda dentro do aspecto da teologia bíblica da sexualidade a partir da criação Deus fez com o propósito Deus criou homem e mulher com propósito seu propósito visa sobretudo a sua glória mas também multiplicar a espécie em outras imagens e semelhanças para a glória dele enchendo a terra da sua glória entretanto qual é a segunda grande cena a queda então como considerar aqui a perspectiva bíblico teológica sobre sexo a partir da queda a queda corrompeu a boa dádiva de Deus para o corpo a entrada do pecado então traz não apenas a mortalidade do corpo em termos de sexualidade a queda subverte os bons planos de Deus para a complementaridade sexual conforme vemos no relato bíblico o efeito imediato da desobediência é que a mulher seu desejo seria dominar sobre o seu marido o texto diz seu desejo será para o seu marido e ele a dominará ela experimentaria dores de parto ao dar a luz multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez como sofrimento você dará a luz então a queda subverteu os bons planos de Deus e trouxe consequências subverteu os planos bons que Deus tinha para a complementaridade sexual conforme o relato bíblico quanto a Adão sofrimento ele teria que trabalhar duro do sué do seu corpo para poder ganhar sustentar a sua casa a liderança dele seria sobre sofrimento visto que você deu ouvidos a sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse maldita é a terra por sua causa com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo e ainda com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte a terra visto que dela foi tirado porque você é pó e ao pó voltará Deus não tinha planejado a morte a morte é consequência do pecado bem como o sofrimento seja para o homem ou o sofrimento da mulher mas a partir da queda se desenvolve várias práticas sexuais contrárias à pureza contrárias ao que Deus havia estabelecido desde poligamia que aconteceu na família de Jacó vocês podem conferir lá em Gênesis 35 22 também de Davi o adultério Salomão se prostituindo com as muitas mulheres pelo que perverteram o coração e até estupro conforme juízes 19 e 25 então vejam todas essas aberrações desvios consequências por causa do pecado no coração humano em última análise o que acontece nessa cultura de perversidade polimorfa tem como principal causa a condição pecaminosa do ser humano ele é pecador por natureza ele peca porque é pecador não é o contrário não é pecador porque peca ele está inclinado a pecar e o pecado é o maior desvio do ser humano do propósito de Deus ou da própria glória de Deus então pecados sexuais são associados a idolatria na Bíblia o Deus que criou o sexo para sua glória agora não é glorificado porque o homem toma conta de si mesmo busca satisfazer os seus apetites a sua maneira conforme lhe apetece ele ouve as vozes deste mundo ele tenta justificar essas inclinações de cobiça pecaminosa que existe no seu próprio coração então nós vemos no relato bíblico também adoração por meio de orgias havia em Éfaso por exemplo as prostitutas cultuais a prostituição cultual e outras distorções e abusos da boa dádiva divina do corpo todas vistas como parte da adoração idólatra porque os desejos estão no coração humano os bons desejos concedidos por Deus agora estão sendo satisfeitos de uma forma imoral contrárias ao propósito de Deus o antigo testamento já mencionei isso aqui né Paulo vai dizer isto aos romanos talvez este seja um dos textos que a gente mais traz a memória traz a lembrança quando consideramos este assunto mas olha lá havendo mudado a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível bem como mediáveis quadrúpedes e répteis 1.23 e havendo mudado a verdade de Deus em mentira adorando e servindo a criatura em lugar do criador homem e mulher mudaram suas relações naturais um com o outro então notem a queda do pecado impactou fortemente a capacidade humana de manter o sexo santo satisfatório no ambiente do pacto do compromisso conjugal o desejo sexual deturpado é uma força agora para afastar o homem do sexo piedoso conforme Paulo descreve aqui mas há a glória de Deus incorruptível sendo trocada a verdade pela mentira adoração não mais ao criador mas a criatura buscando satisfazer os próprios desejos e mudando assim as relações naturais criadas por Deus para satisfação sexual a partir a partir do pacto da aliança de casamento por isso Deus os entregou a impureza Paulo vai dizer impureza sexual segundo os desejos pecaminosos dos seus corações para a degradação dos seus corpos entre si trocaram a verdade de Deus pela mentira adoraram e serviram as coisas a coisas e seres criados em lugar do criador que é bendito para sempre amém e por causa disso Deus os entregou as paixões vergonhosas e como lemos até as suas até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias a natureza nós vamos ter uma aula só para concluir aqui nós vamos ter uma aula em que nós vamos considerar o problema maior em relação aos pecados sexuais que é a cobiça ou as paixões desenfreadas do coração sim não é só uma vez é um documentário sobre seitas que é desse motivo dele enfim é impressionante como eles sempre distorcem e vai para o lado da sexualidade né eles estavam as pessoas seguindo esse enfim essa não sei o que é né mas esse líder sempre é voltado vai para algum tipo de distúrbio aí sexual enfim como seitas eles levam esse pessoal a pecar e como se é forte é verdade é verdade você me fez lembrar de uma situação que nós tivemos aqui ajudando uma jovem que veio de uma seita dessas durante muito tempo pelo menos três anos ela foi aconselhada pela Maria eu participei também desse processo tanto da conversão quanto da purificação do coração dela mas ela vinha de uma seita com práticas extremamente promíscuas práticas promiscas sexuais abusivas como meio para escravizar inclusive a prostituição era uma prática praticada em nome de Deus para levantar sustento então a missão dessas mulheres era a prostituição no Seasa para levantar sustento para a própria seita em nome de Deus ela tinha uma distorção tremenda sobre quem era esse Deus ela não acreditava que ela declarou isso que eu que Fernando Vladimir Fábio pudéssemos ser íntegros no relacionamento com as nossas esposas porque ela vivia debaixo dessa imoralidade na seita desde os sete anos então é exatamente isso praticamente quase todas as seitas tem esse veio de moralidade de abuso se você me permite 2 Pedro 2 2 fala dos falsos mestres fica uma vinculação com relação a opção a moral e a sexualidade assim um item para prestar atenção na questão do falso mestre a questão voltada para a moralidade pode ler para a gente mesmo assim muita gente vai imitar a vida imoral deles por causa desses falsos mestres muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade no versículo anterior que ele fala relacionado a então ele fala aqui a vida imoral deles eles acabam afunilando para eles que ainda fala práticas libertinas mais claro no versículo 27 Paulo ainda diz da mesma forma os homens não somente as mulheres também abandonaram as relações naturais com as mulheres inflamaram de paixão pelos outros começaram a cometer atos indecentes homens com homens receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão além do mais visto que desprezaram o conhecimento de Deus Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam então além de considerar os propósitos de Deus na criação para o sexo nós precisamos como conselheiros bíblicos conhecer e ensinar sobre a queda e seus efeitos na raça humana conforme a narrativa bíblica sem medo de falar sobre pecado sem medo de chamar pecado de pecado gente há um novo evangelho sendo pregado a palavra pecado está sendo excluída arrependimento confissão de pecados há uma nova proposta teológica que rasga algumas páginas da bíblia que traz uma teologia rasa que não tem nenhum compromisso com a hermenêutica com a interpretação das escrituras nós precisamos estar atentos a isso na redenção e graças a Deus por isso nós estamos aqui quando Paulo escreve aos coríntios lembrando-se daquilo que eles eram e da obra santificadora e transformadora que o Senhor Jesus havia operado nos seus ouvintes ele diz tais fostes alguns de vós e coloca uma série ali de comportamentos pecaminosos dentre eles a prostituição mas ele diz porém vocês foram justificados santificados lavados pelo poder do Senhor Jesus Cristo esta é a nossa maior razão para celebrarmos um dia ele nos libertou da escravidão do pecado e quem sabe alguns de nós fomos libertos também de hábitos escravizadores e morais é para celebrarmos todos nós realmente fomos alcançados em Cristo Jesus por isso e o mesmo evangelho que nos salvou é o evangelho que nos dá poder hoje para a gente evitar tentação não cair na imoralidade cortar o mal pela raiz purificar o coração não ceder a cobiça graças a Deus por aquilo que nós temos no Senhor Jesus Cristo mas o aspecto que eu queria destacar aqui é que a nossa redenção em Cristo ela veio por meio de um salvador com o corpo o verbo que se fez carne e habitou entre nós conforme João declara o próprio Deus que se fez homem corpo para que nós pudéssemos conhecê-lo Cristo é a consumação do próprio Deus o filho de Deus encarnado que tornou-se carne e um dos aspectos importantes então da nossa redenção é que ela vem por meio de um salvador com o corpo além disso o apóstolo Paulo vai indicar que a salvação de Cristo nos trouxe ela inclui não meramente a nossa alma mas o nosso corpo algumas vezes nas cartas de Paulo e também de João há uma palavra muito clara e dura em relação àqueles que achavam que o corpo podia fazer o que bem entendesse isso não afetava a parte imaterial do espírito a vida espiritual João por exemplo é categórico ao afirmar que eles precisariam combater três negações que estavam sendo ensinadas pelos hereges primeiro que o pecado não afeta a comunhão com Deus ele diz se dissermos que andamos na luz e não temos comunhão com ele nós estamos enganando a nós mesmos depois ele vai dizer da segunda negação que é negar que o homem ainda é pecador se dissermos que não temos pecado nós mentimos e a sua palavra não está em nós e a terceira negação é negar que ainda cometemos pecado dissermos que não temos pecado algum se porém alguém pecar temos um advogado Senhor Jesus Cristo justo que é propiciação pelos nossos pecados e não apenas pelos nossos mas pelos pecados do mundo inteiro então Paulo indica que a salvação que Cristo nos trouxe inclui não meramente a nossa alma mas também o nosso espírito ele diz em Romano 6.12 que o pecado reina em nosso corpo mortal e que implica a esperança da futura redenção corporal você já pensou nisso? hoje ouvimos na ceia pelo Lucas nós vamos celebrar a nossa redenção total também do nosso corpo teremos corpos glorificados então nós precisamos considerar que quando a Bíblia nos exorta nos convida a uma vida de santificação isso inclui o nosso corpo estamos nos preparando para aquele dia em que Deus deseja nos encontrar sem mácula puros não completos que completos somente quando estaremos para sempre com o Senhor então Paulo diz portanto não permitam que o pecado continue olha só continue dominando os seus corpos mortais fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos afinal ele vai destacar o corpo do crente é templo do Espírito Santo no 823 e não só isso mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito gememos interiormente esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos a redenção do que do nosso corpo futura por isso que desde o começo entendendo o propósito de Deus ao nos criar homens e mulheres com corpos enfrentando a luta contra o pecado que ainda em nós habita não queremos pecar mas ainda pecamos nós devemos manter firme essa perspectiva da redenção do nosso corpo futuro que é para lá que vamos ainda gememos mas aguardamos o nosso resgate a nossa libertação desse mundo cruel em que o pecado tenazmente nos assedia e nós devemos carreir com perseverança a carreira que nos está proposta na nossa vida de santificação então nós somos ordenados a apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus em adoração eu preciso crer nisso eu preciso dizer isso aos noivos que vem fazer o curso eles tem que esperar para fazer sexo eles tem que esperar o pacto aliança do casamento eles tem que se conservar puro porque não é simplesmente para evitar uma gravidez prematura é para a glória de Deus manter os corpos em santificação estou dizendo isso aqui mas se isso cai lá fora facilmente eu seria taxado de antiquadro quadrado maluco já passou impossível impossível até em alguns meios cristãos Paulo vai dizer então em Romanos capítulo 12 rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o que? corpos por sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional aos coríntios eu já mencionei Paulo vai dizer aqui nesse texto que o corpo é redimido como o templo do Espírito Santo e claramente devemos entender a santificação como tendo efeitos sobre o corpo é óbvio é através do corpo que nós demonstramos onde é que está Jesus na nossa vida é através do corpo que nós manifestamos que somos adoradores de Deus nossos gestos nossas práticas nossos pensamentos mas também o que eu faço com o meu corpo em especial como eu busco satisfazer aos desejos que o próprio Deus me deu seja o da fome do sono o do sexo como adorador que sou é o corpo que demonstra isso acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo ele disse que habita em vocês habita em quem habita no crente o que crê ele foi batizado com o Espírito Santo no momento em que creu o Senhor Jesus Cristo o Espírito que habita em vocês que lhes foi dado por Deus e olha só e que vocês não são de si mesmos opa não faço o que eu bem entendo você não pode fazer o que bem entende a menos que faça ou busque fazer a vontade de Deus com seu corpo seus impulsos seus apetites naturais sexuais se pode glorificar a Deus através disso Deus pode te ajudar a manter a ética cristã um coração puro ainda que seja tentado esse mesmo autor Mueller ele diz que a ética sexual no novo testamento e no antigo regula as nossas expressões de gênero e sexualidade porneia que é uma palavra muito usada no novo testamento palavra grega que a imoralidade sexual de qualquer espécie é enfaticamente condenada pelo Senhor Jesus Cristo e também pelos apóstolos a perversão do corpo através de práticas quaisquer que sejam imorais Paulo indica em 1 Coríntios 6 18 alguém pode ler para nós lá deixa eu ouvir um de vocês 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18 desculpa capítulo 6 versículo 18 vamos lá o que que Paulo está indicando aqui ele diz que todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo após ter feito o apelo fujam da imoralidade sexual eu entendo que Paulo claramente está indicando a igreja de Corinto aqueles crentes que os pecados sexuais cometidos no corpo são os que trazem má reputação ao evangelho e a igreja de Cristo por que porque tais pecados proclamam ao mundo que nos observa que o evangelho não possui qualquer eficácia que evangelho é esse mesmo padrão do mundo as mesmas práticas não tem controle não se liberta não se purifica você pode conferir isso depois capítulos 5 capítulo 6 desta mesma carta então a exortação é fujam o que é fugir é não dar chance a tentação está lá ela chega é correr não olhar a segunda vez é não flertar não abrir a porta é ter muito cuidado com o sexo oposto é não subestimar o poder da tentação e a condição em que ainda nós nos encontramos se der chance se der abertura opa vai cair pode cair então fujam da imoralidade no capítulo 6 versículo 13 ele diz que os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos mas Deus destruirá ambos o corpo porém não é para imoralidade mas para o Senhor e o Senhor para o corpo a verdade é que em Cristo Jesus que nos redimiu do pecado nós temos uma redenção sexual que também nos livra dessa atual revolução o ensino de Paulo é claro o corpo não foi feito para imoralidade mas para o Senhor e o Senhor para o corpo e é a nossa união com Cristo não creio que existe exista outro poder capaz de fazer isso é a nossa união com Cristo que nos livra do pecado e da escravidão do pecado sexual vejam ele vai dizer aqui no capítulo 6 19 acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês que lhes foi dado por meio de Deus e que vocês não são de si mesmos vocês foram comprados por alto preço o sangue de Jesus então glorifiquem a Deus com o corpo de vocês na nova criação vamos ver se eu consigo nesses últimos minutos na nova criação futuro ou futura a nova criação não será simplesmente uma recomposição do Éden do jardim nós não temos todos os detalhes mas nós sabemos que será muito melhor do que já existiu Calvino observou o seguinte falando sobre a nova criação ele diz que na nova criação nós conheceremos a Deus não apenas como criador mas também como redentor e essa redenção inclui o nosso corpo nós reinaremos com Cristo corporalmente assim como ele também está reinando corporalmente com o Senhor do Cosmo então na nova criação teremos a ressurreição do nosso corpo a ressurreição corporal de Cristo é a promessa e também o poder dessa esperança futura é por causa de Cristo e é em Cristo que isso vai acontecer outro detalhe importante é que esse corpo será uma continuação transformada e consumada da nossa existência corporal presente eu não sei exatamente o que será mas não será isso do mesmo modo como o corpo de Jesus é o mesmo corpo que ele possuía na terra embora absolutamente glorificado ainda na nova criação nós conheceremos a Deus não apenas como criador mas como redentor e essa redenção inclui nosso corpo conforme mencionei aqui nessa afirmação de Calvino o que nós temos também na ceia hoje nós tivemos a lembrança daquilo que nós teremos como filhos de Deus Apocalipse 21 então vi um novo céu e uma nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia vi a cidade santa nova Jerusalém e descia do céu da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá eles serão seus povos o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus ele enxugará dos seus olhos toda lágrima não haverá mais morte nem tristeza nem choro nem dor pois a antiga ordem passou em termos da nossa sexualidade embora gênero permaneça na nova criação o mesmo não ocorrerá com atividade sexual apocalipse apontando para uma ceia escatológica de casamento do cordeiro nós somos a noiva de Cristo sendo preparada para esse evento para o qual o casamento e a sexualidade apontam casamento e sexualidade apontam para a ceia do cordeiro nunca mais haverá qualquer necessidade de encher a terra de portadores da imagem e semelhança de Deus como era como vimos lá em Gênesis em vez disso agora a terra estará cheia do conhecimento da glória de Deus como as águas cobrem o mar então que aspecto importante nós temos aqui o que nós somos o que temos a nossa sexualidade o nosso casamento aponta para as bodas do cordeiro por isso que qualquer desvio é uma aberração ao propósito de Deus não apenas para esta vida mas para aquilo que há de acontecer por palavra de Deus assegurado pelo Senhor Jesus Cristo Paulo vai dizer na carta aos Romanos capítulo 8 porque para mim tenho por certo que os sofrimentos de tempo presente não podem ser comparados com a glória de ser revelada em nós a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados pois ela foi submetida a futilidade não pela sua própria escolha mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão da decadência em que ela se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus futuro glória revelada em nós conforme João vai dizer amados agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser mas sabemos que quando ele se manifestar nós seremos semelhantes a ele pois o veremos como ele é qualquer consideração sobre sexualidade deve levar em conta que o propósito maior de Deus para a vida dos seus filhos não é a plena satisfação da sexualidade nesta vida é a semelhança com o Senhor Jesus Cristo buscar a pureza não deixar que o corpo se prostitua com qualquer desvio deve ter em mente isso que todo esse gemer nessa batalha contra o pecado aponta para o casamento nas bodas do cordeiro e aponta para aquilo que nós um dia seremos porque vamos vê-lo como ele é então a semelhança com Cristo é o alvo maior de Deus para a nossa sexualidade para os nossos corpos para a nossa vida cristã e esta é uma esperança para nós a esperança de que quando Jesus Cristo voltar ele deverá conformar cada um de nós a sua imagem ou seja a sua natureza algumas dicas durante o curso eu vou indicar outros livros excelente livro do John Street fruto do seu trabalho de doutorado dos Estados Unidos desejo e engano do Muller que descreve bem essa atual cultura de perversidade polimorfa e também do John Street já um pouco mais antigo purificando o coração da idolatria sexual gente obrigado vamos orar pai leva-nos em paz para esse dia e abençoa cada um também no exercício do seu compromisso cívico escolhendo seus candidatos e votando mas a Deus sobretudo nós pedimos que o Senhor conserve o nosso coração humilde para que as nossas vidas nossos corpos persigam sempre a santificação sobretudo a Deus por causa da tua glória com aquilo que o Senhor nos deu homens e mulheres casais solteiros para a glória do Senhor nós te louvamos porque em Cristo Jesus nós temos esse privilégio de glorificar a ti com os nossos corpos com a nossa vida abençoa-nos esse dia em nome de Jesus oramos amém